E aí meu patrão? E aí, tá bom? Beleza meu irmão? Olha a tua boiada Tá por aqui. Vamos lá dar uma olhadinha Chega pra cá. Bora Mostrar aqui nosso amigo grilo Vaqueiro, grilo, vaqueiro Aí ó Mança de carro pronta, sem muda nenhuma, viu? Oi? Mança de carro pronta, sem muda nenhuma Aí ó, nossa amiga... Mança pronta Mança pronta, aqui tá virando o grilo aí Aqui é 7,800 7,800 aí na boiada aí Aí ó, boiadozinha boa gente Chegando agora, vestiça boa aí Vestiça boa, tem mais aí Tem mais aqui, ó, mança de carro pronta, vai Olha a boiadazinha aí, tá? Vai, garoto, vai Boiadazinha bonita Vai, garoto, vai Ó gente, tá? Mança de carro pronta, aí ó Mança de carro pronta aí, nossa migrila aqui, ó É nóis meu amigo Feira de gado aqui de Silvestre Silvestre aí Vou chamar um pouquinho pra vocês aqui, ó Mança de carro Mança de carro garantida, aí nossa migrila Garantida aí a boiada de nossa migrila aqui, ó Grilo vaqueiro Aí ó, boiada top aqui, viu Só tem aqui na feira de Silvestre Vamos por aqui Vamos por aqui, né Grilo? Tem mais alguma coisa? Tem touro bom aqui com a barra Tem mais um aí? Tem um bocado de touro aqui Vamos pra cá Vamos mostrar aqui o touro aqui da nossa migrila Aqui, ó Eita boiada bonita Boiada aqui é show, viu? E tá aprovada a boiada da nossa migrila Vamos dar um pulinho aqui dentro pra dar só uma olhadazinha Pra mostrar pra vocês Tem que tudo aí Olha aqui, gente Tá a boiada da nossa migrila 30 de quanto, Grilo? Essa boiada da nossa migrila aqui, Grilo? Aí eu vendo ela, eu tô pedindo a 6 contos um pelo outro 6 contos por um outro aí, ó Eita boiada da nossa migrila bonita aqui, viu, gente? Show de bola mesmo aqui Nossa migrila Você é de onde, Grilo? Eu sou do sítio São João Novo Sítio São João Novo Sítio São João Novo Aqui perto, né, Grilo? É, pé Pertinho aqui, né? Perto pelo sinal, os três doze Perto pelo sinal Vamos pra cá Vou mostrar aqui essa boiada da nossa migrila Olha aí, gente Isso aqui é uma boiada show aqui, viu? Tá abrindo quanto aqui é uma por outra? Eu peço a 6 contos, tem o preço de vender 6 contos, tem o preço de vender É, tem o preço de vender, os bois Aqui na feira de Silvestre, gente Só tem aqui boiada assim, ó Deixa eu mostrar isso aqui, esse bonitão Olha, show de bola, gente É aqui só na feira de Silvestre Você encontra boiada boa na mão do nosso amigo Grilo Grilo e vaquei, né, Grilo? É nóis Só esse mesmo, Grilo? Só, meu papo, um momento só Tem algum número aí ou fica por aqui mesmo? Não, eu tenho os contatos, mas eu deixei você lá em casa Outra hora nós pegar aí, né? Outra hora eu pego, outra vez com você Valeu, Grilo, obrigado aí, viu? Qualquer conta, tamo aí É, Zezinho Até mais, viu? Agora, ei, agora essa sua camisa não sei não, viu, meu filho? Eita, boa, tá todo boizinho, ó, né? É, fosse, fosse, fosse Olha o tênis do homem, vai, menino Valeu Gente, saindo esse vídeo aqui na feira de Gato Silvestre Mais uma feirinha pra vocês Quem não foi inscrito no canal, se inscrevam no canal Ative o sininho de hoje, vai me comentar A feira é pequena, gente, não dá pra nós fazer muita filmagem Mas o pouco que nós fazemos já tá bom, né? Chama na bota, valeu! Ai, é Tchau, tchau!